A Controladoria Geral da União, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam 467 municípios suspeitos de uso irregular de recursos da União que são repassados para a saúde. A Thaisa Medeiros é que vem aqui conversar com a gente, ou seja, Thaisa, é aquele dinheiro que é enviado para a saúde, mas que eventualmente pode ter sido desviado. Exatamente, Elisa. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui na programação da CNN, esses 467 municípios estão sendo investigados por desvio de dinheiro enviado pelo Ministério da Saúde para gastos com saúde. Todos eles foram feitos via emenda PIX. Então a gente tem que aí ter uma atenção para onde foi esse dinheiro. Vamos lá, tudo começou com a constatação pelo Ministério da Saúde de algumas incompatibilidades, isso relacionado principalmente ao volume de serviços supostamente prestados pelas prefeituras. Pelas regras, cada município é responsável pela sua atualização do banco de dados do SUS. Cabe às prefeituras indicarem, por exemplo, o número de cirurgias e exames realizados e aí então a verba é liberada. Na maioria dos casos investigados que aconteceu aí, esses repassos via emendas PIX, eles funcionam de uma forma direta. Ele sai do Caixa da União e vai direto para as prefeituras. Então não há quase nenhuma obrigação dos gestores estaduais e municipais em relação à prestação de contas aí de onde esse dinheiro foi gasto. No caso das despesas com saúde, foram identificadas situações em que a cidade passou a oferecer novos serviços sem que houvesse demanda por parte do município, conforme foi informado aí nesse documento ao qual a gente teve acesso. O Ministério da Saúde informou ao nosso produtor, Leonardo Ribeiro, que trouxe essas informações para a gente, que há medidas sendo tomadas para diminuir os riscos, então, dessas irregularidades, como controle de procedimentos por paciente e o impedimento de alteração dos dados que já estão no sistema do SUS. Volto com você, Elisa. Obrigada, minha gente. Os três repórteres então trazendo para a gente aqui retratos da saúde, retratos da educação. É desse jeitinho que a gente gosta de tocar o baile aqui no live, hein? Sempre passando por diferentes assuntos importantes. Tchau, tchau.